Oh yeah, mansava cidade brilha Oh yeah, nigga got this work to stop alí Oh yeah, oh yeah Quarenta e sete anos de independência Tego negu e negu, nada que muda No donas e vi toque muri Tego no continuo a mesma história, nada que vira Mamá guinebo tem riqueza pra comer tu filhos Toca o mundo tabaiá Macabo mata bu cabeça com bisquinhos Pabai é nos próprios que culpados Manca se vê se preciso pra pregar uma cruz Põe a povo sossegar Sintem que dar uma sangue igual a de Jesus Põe a povo estabilizar É uma dana nonde A dana nonde Pabai é na 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 dana nonde Pabeas isso se agabar, Nisi fiú e nú, Kána vai para espanha, E também, Níngorji, Kána vai para Lisboa.